Feche os teus olhos de um instante, por favor. Feche os teus olhos. Você que sai em casa, feche os teus olhos também. Expire profundamente. Três vezes. E cante comigo assim. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar, Jesus está aqui. Mais uma vez. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar, Jesus está aqui. Abra os teus olhos. E deixe-se tocar por Jesus nesta manhã, porque ele precisa curar muitas cegueiras nossas. Diz a expressão que talvez a pior cegueira é a cegueira espiritual. E o que é uma cegueira espiritual? Quando nós não somos mais capazes de enxergar o mover de Deus em nossa vida. A sua mão, que conduz todas as coisas, sobretudo no sofrimento. Porque o sofrimento tende a nos cegar, diante dessa presença dele em nossa história. Quando eu não sou mais capaz de enxergar Jesus presente na Eucaristia. Ou quem sabe ainda, quando entrar e sair de uma missa, já não mais me toca. Já não reconheço a presença de Jesus na minha história, na minha vida. Essa certamente é a pior cegueira da humanidade. O mundo tem se tornado cego, diante da presença de Deus. Diante da sua misericórdia, diante da sua compaixão. Irmãos e irmãs, a passagem da cura do cerro e mendigo Bartimeu, simboliza todos aqueles que são iluminados por Cristo. E Cristo é a luz que não se apaga. E enquanto essa luz brilhar, enquanto ela estiver acesa e estará para todo o sempre, nós somos capazes, de mesmo em meio a certas escuridões da vida, continuar a nossa caminhada. E Jesus talvez hoje está aqui para tirar eu e você da beira do caminho da nossa própria vida. De alguma coisa que talvez nós não estamos mais enxergando. Perdemos a capacidade de enxergar sobre as realidades que nos cercam. Enxergar mais além. Enxergar mais distante. E saber que Jesus está presente aqui conosco. Está em nosso coração. Está em teu coração, irmão ou irmã, que está em casa. E que já é capaz de sentir a presença desse Deus, desse Senhor. E tudo isso porque nosso Deus é um Deus de compaixão. Ou seja, aquele que caminha ao lado sofre conosco em nossas paixões, símbolo da nossa dor, do nosso sofrimento. Deus é um Deus que se compadece. Temos um sumo e eterno sacerdote, Jesus Cristo, capaz de se compadecer de nossas tristezas e fraquezas, porque Ele mesmo experimentou a dor. Ele mesmo experimentou o sofrimento. E quando nós fazemos a experiência do sofrimento, temos a capacidade de sermos mais sensíveis ao sofrimento do outro. Temos a capacidade de sentir o que o boto sente. E Jesus foi experimentado também na dor e no sofrimento. Por amor de cada um de nós. E nos quer tirar da margem da nossa vida, para que a gente caminhe. Jesus que caminha, Jesus que passa fazendo o bem, hoje quer também fazer um bem na minha vida e na sua. E por isso precisamos entregar a Ele nossas cegueiras, seja elas de que ordem forem afetivas, espirituais, psicológicas, seja elas de qual ordem for, porque nós precisamos caminhar. E o mais importante é continuar, é seguir em frente. Porque a nossa vida é um caminho. Assim como você saiu da sua casa, tomou um caminho e chegou aqui. E Jesus está aqui, presente no meio de nós, pela Eucaristia e vivo nessa liturgia. E está nos falando neste momento. Nós já pedimos para Ele, Senhor, tem piedade de mim, no ato penitencial. Então Jesus está nos falando agora. Ele está perguntando para mim e para você, para você que está em casa, o que queres que eu faça? Jesus parou para te ouvir nesse momento, irmão. Jesus está parando para nos ouvir agora. O nosso coração, aquilo que trazemos como marcas, seja de derrotismo, de frustração, seja quais são essas situações da nossa vida. Jesus quer nos tirar dessa cegueira e dessa mendicância, porque Ele não morreu para isso. Morreu para nos dar vida e vida em plenitude. Veja que a cegueira física e a mendicância, que é a consequência da cegueira, porque aquilo excluía Bartimeu, deixava a margem da sua própria vida, eram duas situações, dois estados de prostração daquele homem. Ele estava entregue, a sorte de qualquer um, da própria vida, e estava à margem da sua própria história. E eis que quando Ele ouve dizer que um tal Jesus de Nazaré, que curava leprosos, que curava cegos, que restituía a vida, estava passando, Ele não perdeu a oportunidade. Assim como eu e você, não podemos perder essas oportunidades, de quando nos encontramos com Jesus, saber que Ele tem o poder de curar-nos. Todo mundo aqui precisa de alguma cura, gente. Todos nós necessitamos de curas, humanas, espirituais, afetivas, de tudo. Então, ao nos encontrarmos com o Senhor, o que vamos dizer para Ele? O que você hoje está dizendo para Ele? O que está no anseio do teu coração? E quando Bartimeu ouviu dizer que esse homem estava passando, ele disse, é agora, e eu não vou perder essa oportunidade. O que me marca em Bartimeu, é a decisão desse homem, de querer largar o manto, símbolo de toda a prostração e da vida que ele estava tendo. A iniciativa de Bartimeu, é a mesma que eu e você precisamos ter, para combater esses estados de vitimismo, de prostração, de nossas cegueiras espirituais, ou de nossa mendicância, porque mendigamos o amor das pessoas, mendigamos a atenção dos outros, mendigamos carinho, afeto, respeito, enquanto Deus nos dá em plenitude toda a dignidade que nós, seres humanos, seus filhos temos. Ele não nos fez para viver assim. O estado de coragem e de levantar-se é o que nós precisamos ter. É claro que tem sofrimentos na vida, gente, que não adianta falar, ouvir, como depressão. Mas muitas vezes, nós, que entendemos minimamente, esse Jesus, não podemos nos prostrar, e ter a coragem. Jesus, tem piedade de mim. Aquele homem gritou, gente, com o fundo da sua alma, e do seu coração. E o que é a palavra clamar? É amar. O que é a palavra clamor? Amor. Palavras amor e amar, está dentro da palavra clamor. E o que é clamar? É um ato de amor do coração. Por isso, enquanto a tua oração, não virar um grito a Deus, a tua reza, a tua oração, ela ainda não está sendo feita. E quando ele verdadeiramente gritou a esse homem, ele teve alegria, porque Jesus parou, olhou para ele, porque sentiu, Jesus sentiu a dor daquele homem. Imagina a cena, uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas que comprimia, que seguia Jesus, e que falava, de repente, ao mesmo tempo, uns gritavam, cantavam, talvez, dava glórias a Deus. Mas Jesus foi capaz de ouvir uma voz entre multidão. E talvez você e eu se sinta assim, uma cegueira que nos faz sentir anônimos de nós mesmos. Mas Deus te vê, Deus te ouve. e não há um momento na sua vida que ele não esteja presente. E quando aquele grito saiu da alma e do coração desse homem, ele parou a atenção de Jesus. Deus se deteve para ouvir ele. E ele pediu esta cura. E Jesus realizou. Mas porque ele teve fé e teve coragem. E nós precisamos ter coragem, que por sua vez, uma palavra que vem de cor, coração, e agem de agir. Então, coragem é uma atitude do coração. Não tem coragem, quem não tem medo, não tem coragem. Então, muitas vezes, a gente tem medo das coisas, mas com Deus ao nosso lado, precisamos ter a capacidade de seguir em frente. Por isso, a palavra para nós hoje é uma palavra de coragem, de nos levantar. de perceber e saber que Jesus está presente em nossa vida a todo momento. E que precisamos pedir a cura espiritual para que, irmãos, não paremos à margem da nossa própria história e da nossa vida. Jesus está passando. Levantar-se e seguir com ele é uma atitude minha e tua. Jesus está passando. Eu querer permanecer também é uma atitude nossa. Tenhamos coragem de fazer a experiência, de voltar a enxergar a presença de Deus, o brilho das coisas, que estão do nosso lado para que a gente entenda que a nossa vida é uma caminhada rumo à terra prometida. E que essa caminhada, meus irmãos, faça dia a dia com a capacidade de enxergar a presença de um Deus que nos ama e está no meio de nós. Peçamos ao Senhor toda a cura que precisamos nessa Eucaristia para que nunca deixemos de crer. Assim seja.